Vou dar uma filmada rápida. Acho que a pior parte está aqui no teto. Vamos ver se tem um bom potencial isso aqui. Aqui vim para um quarto. Closet aqui. Vou lavar, secar. Banheiro. Aqui um quarto. Mais um closet aqui. Aqui o visual. Aqui o banheiro. Aqui o banheiro. Aqui o banheiro. Aqui a gente vai para o quarto. Também com closet. Com banheiro. E o quarto. Noi.